E agora a gente vai entender junto com o Diego como funciona a regra de reputação, que desde o dia 21 de março é a regra vigente dentro do mercado livre. Então vamos entender um pouquinho como que funciona. 21 de março de 2013, essa regra foi alterada. Vamos entender como que funciona a reputação do Melli. A reputação nova, como que vai ser, pessoal? Então aqui nós temos as variáveis. O que muda? Hoje nós ainda temos o verde claro, certo? Não vai existir mais. Então a partir de agora é Mercado Líderes, verde, amarelo, laranja e vermelho. Beleza? Então vai ser assim. É só... Tá aqui, vamos lá. Tá. Pronto. Reclamações. Então, para quem é líder, é no máximo 1% a partir do dia 21 de março. Vai ficar bem apertado. Para quem é verde, tá? E que não tem medalha, 2%. Amarelo 4,5%, laranja 8%, vermelho 8%. Mediações, no máximo 0,5%. Canceladas por você, ou seja, Mercado Líder, 0,5%. Quem não é líder, né? Verde, 1,5%. Amarelo 3,5%. Laranja 4%. Vermelho acima de 4%. Enviados com atraso. Então, compara que antes era 15%. Agora, para o líder, caiu para 6%. E para o verde, de 10%. Legal? Máximo 10%. Amarelo, máximo 18%. Laranja, máximo 22%. E vermelho, acima de 22%. Então, compara que ficou bem justa aí a régua, né? Tchau, 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 tchau.